Levantamento e poda. Vamos acompanhar o antes, durante e depois de uma poda lembrando que este procedimento está sendo feito em uma planta adulta. Não podemos esquecer de higienizar todo o material a ser usado pois precisamos evitar apodrecimento por contaminações. Caso você não se sinta seguro para realizar a poda, não faça. O resultado é sempre muitas flores, em pouco tempo triplicamos a beleza de nossas rosas do deserto. Cuidar das plantas nos faz bem. É uma terapia maravilhosa. Importante! Faça inspeção diária nas suas rosas do deserto para evitar surpresas desagradáveis, tragas, apodrecimento etc. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscreva para receber mais vídeos como esse e até a próxima! Tchau!